Só que o meu filho, doutor Ivan, também não conhece a verdade. E qual é a verdade, mamãe? A verdade, Marco Antônio, é que o que eu fiz e a Mariana fez foi porque a Juliana pediu. Sua ex-mulher, meu filho, sabia que o filho dela ia ser um estorvo na vida de vocês. Ela jamais quis aquela criança que ela pariu naquela madrugada nesta casa, Marco Antônio. O que a senhora está falando, mamãe? Ela pediu que eu desse um fim no filho dela. Eu só pedi a Mariana que levasse o menino para a roda dos excluídos porque eu tive muito medo que a Juliana matasse aquela pobre criança quando a tivesse em seus braços. Mas isso que a história está me contando muda toda a história, senhora Janete. Agora que ela abandonou o meu filho para correr atrás daquele italiano, é a palavra dela contra a minha, doutor Ivan. E qual é a versão que a senhora tem para me contar sobre o acontecido? Vou lhe contar a verdade. Eu vou lhe contar o que realmente andou acontecendo nesta casa naquela madrugada em que nasceu aquela pobre criança. O que esse advogado veio fazer aqui, dona Mariana? Conversar com a madame. Mas conversar o quê? Eu não sei, Luísa. Não me permitiram ficar na sala para eu ouvir. E se a gente for levar um café para eles? Não. Melhor esperar que a madame peça. Será que a madame já está querendo dividir a fortuna do casal? Vai ver que é isso, Luísa. Coitado do seu Francesco. Ela nunca quis aquela criança, doutor Ivan. Não falava isso abertamente com medo de chocar o meu filho. Sim, porque Marco Antônio aceitou casar com a Juliana mesmo sabendo que ela estava grávida daquele italiano. Eu estou mentindo, meu filho. Não, mamãe. Eu jamais fiz qualquer objeção. Deixe sua mãe falar. Doutor Ivan Maurício está à procura da verdade, não é mesmo? Mas sim, minha senhora. É importante que eu conheça a verdade. Eu não vou mentir negando que eu não queria o casamento do meu filho com a Juliana. Não queria mesmo. Mas também nunca fiz segredo disso. Fiz, Marco Antônio. Não, mamãe, mas... Só aceitei aquele mal fadado casamento. Primeiro porque o meu filho estava apaixonado pela italianinha dele. E depois porque o senhor Maliano, meu marido, tinha uma dívida de gratidão para com o pai dela. Aliás, eu nunca soube o porquê dessa dívida. Mamãe, eu acho que isso não interessa ao doutor Ivan Maurício. Por favor, deixe a sua mãe falar, senhora Catói. Continue, por favor. Aqui mesmo nessa sala, doutor Ivan, pouco antes dela parir o filho dela, nós tivemos uma conversa muito séria. Ela já estava casada com o Marco Antônio, portanto já sabia ser uma herdeira dos Maliano. Mamãe, pelo amor de Deus, o que a senhora está contando é uma coisa tão absurda... O que eu jamais tive coragem de contar antes, Marco Antônio? Quem iria acreditar, não é mesmo? Minha criança foi parar na roda dos excluídos da Santa Casa. O que o senhor teria feito no meu lugar? Ah, não sei. É uma coisa tão espantosa. Por que ela viria de querer o filho justamente agora? Porque ela agora abandonou o meu filho, doutor Ivan, e está vivendo com aquele italiano. Ela me disse que tinha tentado reaver a criança na Santa Casa. Remorso de mãe, doutor Ivan. Remorso de mãe que chegou muito tarde para ela. E o que é que o senhor me diz de tudo isso, senhor Marco Antônio? Nada. Eu não conhecia essa parte da história.